Ai minha nossa, que som só é esse? E essa música me deu banho? Que barulho é esse? Vocês viram alguma coisa? Eu acho que eu vi alguma coisa se mexendo por esse lado agora. Nossa, como é que eu vim parar? Eu acabo de criar meu avatar e eu não estou a fim de perder nenhum jogo de terror como esse. Acho melhor dar um jeito de sair daqui. O que que tá acontecendo? O que que é essa voz? Nada do céu, e meu filho? Não, não façam isso, por favor. Eu vou ter licença, vida. Eu não quero ir em casa, eu não quero ir em casa. É que o mais novo aprendizado, em breve estará disponível para todos que quiserem entrar nesse show.